É um programa que é todo clicável, certo? Ele é todo linkável. Se você clicar aí no menu, em todas as receitas dessa, você clica e automaticamente ele vai lhe levar a receita que você está clicando em cima. Olha, aqui você pode ver, por exemplo, a imagem da receita que a gente oferece. Se você clicar nesse botão de baixo, você vai dar diretamente no YouTube para o vídeo que vai te ensinar a fazer a receita. Ali tem as informações nutricionais, o tempo da receita. Você também pode clicar de volta para poder retornar e assim por diante. Se você clicar, por exemplo, agora no café da manhã e lanches ou cafés especiais, ele vai te levar diretamente para o ebook de cafés especiais, onde você vai ter essas opções aí para clicar. E cada opção dessa que você clicar vai aparecer na receita que você desejar, ou cappuccino, ou frappuccino, ou chocolate quente. E aí